Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchu tchá tchau, pra você fizer lelê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar depois do ice, eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse limbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá-tchá, tchá-tchá Ah, delícia Tchá-tchá, tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá Ah, delícia Tchá-tchá, tchá-tchá 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 Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz o verão, vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá, tchá-tchá Eu quero tchú-tchú, eu quero tchá Quando o DJ tocar Tchau, tchau Tchau